OU OU Ver no sombra com massas 2008 Broca's broca quarteira para a leão Estas e elas broca's pra rusa Submundo Nigga-te-se-láy Isto é matosas e quarteira Dailha brita-san Tu estás a ouvir o dever do sombro Yes Uma vida livre de quaios gananciales Que rodeiam o nosso meio com instintos periódicos Levantamos os nossos punhos com uma reação protetora E o meu cru é ser punido e a minha equipe é vencedora Estaremos sempre juntos, seja na riqueza ou na pobreza Ou que nunca nos falhe, é comida na mesa Preparados para o melhor, ou seja, para o pior Lutaremos por um futuro sem tristeza nem dor Pelo meu povo gritarei até ficar sem pulmão Menanciando palavras do fundo do coração Isto é verdade, sentimentos surgem à tona Alcançando objetivos sem corridas de maradona Com a branca vai o dinheiro, vem a ressaca Chabalo, larga essa merda, que ainda te mata Tens muitas oportunidades para ser o melhor Mas para isso precisas de muito sangue e suor O mundo é redondo e este caminho é longo E se fazer barulho, então puto causa estrondo Todos os dias bloqueado pelo fado e pelo facho Não peças com licença e eu deito a porta abaixo E o mundo é redondo e o caminho é longo Se vais fazer barulho, então filho, causa estrondo Este é para os diabos que nos querem controlar Mesmo a cara podre, eu sonho ia doar Deixa nas portas e não me deixo entrar no negócio Dou-te um dedo, mas tens de dar a mão para seres um sócio Na evidência da vida a nossa atitude é que domina Os pobres ficam pobres e os ricos ficam na mira A parte da pobreza e necessidades pretos e brancos Classes superiores são suportadas por todos os bancos E em todos os cantos, geras vivem na amargura À espera de um momento para matar a sua segura Não procuro um sustento debaixo de um gombo amigo Procuro o talento que irá proporcionar no abrigo Foi criado um parque por mentes envelhecidas Em estatuto tem fris monetários para ter uma dessas vidas Explosão de atitudes, sempre à espera que isto mude Levanta o dedo do meio, é contestação do que tu me faz por ti Tu esperas o mesmo de ninguém, é mesmo que sim Mas antes de mais pensa e pensa bem O mundo é redondo e este caminho é longo Se vais fazer barulho, então puto causas trondo Todos os dias bloqueado pelo fado e pelo facho Não peças com licença e eu deito a porta abaixo Porque o mundo é redondo e o caminho é longo Se vais fazer barulho, então filho, causas trondo Este é para os diabos que nos querem controlar Mesmo à cara podre, eu ponho o dedo no ar Este é para os diabos que nos querem controlar Mesmo à cara podre, eu ponho o dedo no ar Este é para os diabos que nos querem controlar Mesmo à cara podre, eu ponho o dedo no ar Falar barato, uma boi colida no meu prato E o sol é só para alguns, como a lei do cenato Se querem falar de mim, então me assinem o contrato Que não há pai para este, como a casa do gaiato Mesmo assim fui ensinado a nunca olhar para o lado A criar o meu caminho, ignorando o mau olhado Com um dedo no ar, aos que me querem derrotar Aos que me querem ver na merda para ocupar o meu lugar Só se defende da ameaça, a cada dia que passas São adultos à espera da próxima carcaça E a verdade nem sempre vem acima como a cortiça Não fico sentado à espera que se faça justiça Vai à luta, e se a vida é uma puta Então chula essa puta, até já não haver mais fruta E põe o dedo no ar, se também sentes o que eu sinto Não te deixes controlar filho, segue o teu instinto O mundo é redondo, e este caminho é longo E é se fazer barulho, então puto causas trondos Todos os dias bloqueado pelo fado e pelo facho Não peças com licença e eu deito à porta abaixo O mundo é redondo, e o caminho é longo Se vais fazer barulho, então filho causas trondos Este é para os diabos que nos querem controlar Mesmo a cara podre, eu ponho o dedo no ar